Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro do Nitro Blog, meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores e onde eu posto meus contos, livros e poemas para download gratuito. Do Nitro Dunjo, que é o meu blog de dicas de RPG e do Melhor em Seu Inglês, o meu canal no YouTube e minha conta no Instagram de dicas diárias de inglês. Começa agora mais um Nitro Dicas, o meu vlog de dicas e sugestões para escritores iniciantes. Lembrando sempre que a melhor maneira de você aperfeiçoar a sua escrita é lendo muito, escrevendo muito e reescrevendo mais ainda. Continuando a série de vídeos sobre desenvolvimento de personagens, hoje vou falar um pouco sobre como as histórias variam entre personagens românticos e personagens realistas e as diversas gradações entre esses dois polos. O grande crítico canadense Northrop Frye, um dos maiores nomes da teoria literária do século XX, dizia que a preferência dos leitores por heróis ficcionais varia ao longo da história, como um pêndulo entre polos românticos e realistas. Em um momento, a preferência do público favorece a narrativa de heróis que são mais românticos, ou seja, idealizados, extraordinários, exóticos, magníficos, e até que esses se tornam tão exagerados e tão cheios de clichê que eles se tornam tediosos. Nesse ponto, os escritores e leitores tendem a favorecer personagens mais realistas, pessoas comuns, com vidas ordinárias, vivendo dramas que estão dentro da experiência dos leitores e totalmente plausíveis. Entretanto, com o tempo, esses heróis realistas rapidamente se tornam tediosos, porque pessoas que vivem vidas muito comuns não são tão interessantes de se escrever ou de se ler. Nesse ponto, os leitores e escritores voltam a se fascinar com o extraordinário, e o personagem romântico volta a ter relevância novamente. Quando os antigos gregos e romanos contavam uma história, os seus personagens eram reis, rainhas, grandes guerreiros e heróis, muitos deles até mesmo semideuses. Esses personagens, idealizados, extraordinários, mais maiores do que a vida, são o que nós chamamos de personagens românticos ou romantizados. Quando as primeiras obras em prosa começaram a surgir, personagens mais ordinários, comuns, com defeitos, com diversos defeitos e plausíveis dentro da experiência humana, começaram a povoar a página dos livros. Obras como Don Quixote de La Mancha, Robson Cruzoé e tantas outras mostraram personagens realistas, ou seja, que pessoas comuns podem gerar histórias extraordinárias. Então, quando estamos criando personagens e narrativas, muitas de nossas escolhas irão cair dentro desses dois polos, o polo romântico ou romantizado e o polo realista. Porém, porque o grande desafio de todo escritor é criar personagens que sejam ao mesmo tempo plausíveis, ou seja, com elementos do polo realista, e interessantes, ou seja, com elementos do polo romântico. Cada escritor, e para cada história e gênero de literatura, deve encontrar um equilíbrio entre o romântico e o realista, que satisfaça as exigências da sua narrativa. Seguem, então, algumas perguntas que podem ajudar você a clarear esse aspecto da criação dos seus personagens. Então, primeiro, quão extraordinário, exótico, virtuoso e diferente do ser humano comum o seu personagem precisa ser para que se torne interessante escrever sobre ele? Esse é o romântico. Quantos detalhes, quantos aspectos corriqueiros, quanta familiaridade, quantas limitações, defeitos e falhas o seu personagem precisa ter para que ele seja realista e plausível? Esse é o polo realista. Cada escritor possui uma resposta única para essas perguntas e cativará os leitores que concordarão com as respostas que ele deu para essas perguntas nos seus personagens. Os gêneros literários também criam expectativas para tipos de personagens e de suas narrativas. Personagens românticos ou romantizados são mais comuns em thrillers, por exemplo, com suas narrativas de pessoas poderosas, como diplomatas, presidentes, chefes de corporações secretas ou que possuem habilidades extraordinárias, como espiões, assassinos, soldados de elite, etc. Romances históricos também costumam ter personagens românticos e são costumeiramente povoados por personagens de alta hierarquia ou personagens exóticos de diversas classes sociais, com características mais exacerbadas e agindo em tramas com alta quantidade de drama e emoção. Outros gêneros, como fantasia, mistério ou até mesmo ficção científica, também oferecem um ótimo cenário para personagens romantizados ou românticos. O interessante é que, em todos esses gêneros que eu falei, existem milhares de histórias e escritores que se rebelam contra os excessos românticos e criam histórias e personagens com alto grau de realismo, misturando esses dois polos. Obras de thrillers, como os thrillers do John Le Carré ou os anti-heróis do George R. R. Martin no seu Game of Thrones, são cheios de personagens que, apesar de terem traços românticos, ou seja, serem extraordinários, exóticos, possuem traços realistas, como dúvidas, inseguranças, doenças, ficam cansados, envelhecem, etc. Um dos segredos do sucesso do Stephen King, por exemplo, é o modo como ele usa heróis comuns, realistas, em narrativas de caráter romantizado ou romântico, com elementos sobrenaturais, eventos extraordinários, etc. E é esse equilíbrio entre o romântico e o realista que é essencial para manter os seus leitores engajados emocionalmente em sua história. Os leitores tendem a ser atraídos pela familiaridade de um personagem, mas buscam pelo que esse personagem esconde por trás de sua face comum e realista. Eles buscam o extraordinário a ser revelado na narrativa. Então, por exemplo, quando eu leio, eu busco experiências que eu não teria em minha vida, ou procuro ganhar mais entendimento sobre experiências semelhantes às que eu passei. Eu não busco uma representação da vida real com todos os seus eventos tediosos, e sim a representação dos eventos mais importantes e extraordinários na vida de um personagem, seja ele mais romantizado, mais romântico ou mais realista. Mesmo nas narrativas de realismo extremo, as histórias da chamada alta literatura, narrativas de crises de meia-idade, coisas parecidas, os elementos românticos ainda se fazem presente. Nesses casos, os personagens ordinários normalmente acabam enfrentando problemas incomuns ou eventos fora de sua rotina anterior à narrativa que os levam a um momento de epifania, onde eles passam algum tipo de insight para o leitor. Ou seja, apesar da aparente normalidade e realismo da narrativa, do cenário e da caracterização final desses personagens realistas, eles acabam se tornando extraordinários quando o leitor finalmente o compreende. Então esse impulso do romantismo romântico é o desejo do escritor de fazer com que o seu público seja tocado emocionalmente pelo seu protagonista, e que acontece quando eles ganham uma proporção que a gente chama de heróica. O Don Quixote de La Mancha, por exemplo, é um exemplo clássico dessa mistura de realismo com romantismo, e como que ele consegue cativar quando você mistura os dois elementos. Uma obra que começou como uma crítica dos Cervantes ao romantismo excessivo e surreal e irreal dos romances de cavalaria, se torna pelos feitos extraordinários, exóticos e tragicômicos, transforma o Don Quixote, que é um homem comum, em um grande herói da literatura, um personagem cujo realismo lhe dá uma aura romântica de um personagem maior do que a vida. Então é meio paradoxal quando junta os dois elementos. Mas como saber se a dosagem dos elementos românticos e realistas de um personagem, como saber dosar isso? Cada escritor deve seguir seu instinto, e eu, como eu gosto de dizer, escrever a história dos personagens que gostaria de ler, e que são os mais adequados para a narrativa e para os leitores que ele quer atingir. A leitura de excelentes livros com personagens memoráveis ajuda a afiar esse instinto do escritor. É vital que os seus personagens, tornar os seus personagens excitantes e interessantes, o que se consegue colocando detalhes românticos e dando características acima do comum. Mas você também precisa ajudar os seus leitores a compreender e entendê-los o que é feito com detalhes mais realistas, dando ao personagem, elementos ao personagem que os seus leitores podem conectar com suas vidas. Essa dica serve para todos os tipos de gênero literário, e hoje em dia principalmente para a literatura de fantasia, que é o que eu trabalho. Os leitores de hoje esperam algum tipo de mistura de elementos românticos e realistas em histórias de ficção especulativa. É muito comum encontrar nas obras contemporâneas de fantasia e ficção científica, por exemplo, personagens romantizados, com habilidades sobrenaturais, por exemplo, mas que têm um trabalho de caracterização mais realista. Para identificar os elementos românticos do seu personagem, faça as seguintes perguntas. Para identificar os elementos realistas do seu personagem, faça as seguintes perguntas. Que elementos esse personagem tem em comum com todos nós? Quais são as limitações desse personagem? Quais são seus dramas humanos? Quais são suas preferências, gostos e desgostos? E a melhor maneira de descobrir quem são os seus personagens é escrevendo. É fazendo eles vivenciarem diversos conflitos e desafios e vendo como eles irão revelando que possuem algo que são maiores do que a vida, que eles têm uma grandeza pessoal, mesmo que ela esteja disfarçada em detalhes realistas e comuns em sua caracterização. E é isso aí por hoje. Espero que tenham gostado da NitroDica de hoje. Muito obrigado pela atenção e muito obrigado pela confiança. E esse foi mais um NitroDicas, o meu vlog de dicas e sugestões para escritores iniciantes. Convido todos vocês a visitarem o NitroBlog, meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores e onde disponibilizo meus contos e livros para download gratuito. Eu também trabalho com leitura crítica para escritores, onde analiso manuscritos e coloco minhas observações, impressões e sugestões para reescritas e edições. Basta entrar em contato, preços acessíveis. Eu também dou aulas de inglês por Skype, esse é o meu trabalho, eu e a minha esposa, aulas particulares focadas em conversação e para todos os níveis e com horários flexíveis. E conheça também o Melhor em Seu Inglês, que é o meu canal aqui no YouTube. Vai lá, dá um like lá pra gente, que dicas diárias de inglês. Tem mais de 400 vídeo-aulas de inglês lá, bem legal. A gente também tem o Melhor em Seu Inglês Podcast e o Melhor em Seu Inglês no Instagram, que também tem dicas e videozinhos diários de inglês. Fica aqui um grande abraço do Newton Nitro, agrado em o Marca da Caveira, que é o primeiro volume da trilogia Legião. Uma saga medieval sombria, brutal e adulta, feita por um cenário de RPG Legião, A Era da Desolação, da editora Redbox. Legião, A Era da Desolação, que também conta com os meus inscritos, É o cenário oficial do jogo de RPG Old Dragon e deverá sair em breve. E vamos escrever, pessoal, porque escrever é doido demais. Até o próximo Nitro Dicas!